A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos, tem uma palavra da parte de Deus para você neste momento. A palavra em Isaías 41, versículo 10, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Essa palavra foi uma palavra direcionada aos judeus que estavam no cativeiro babilônico, exilados. Deus tem uma promessa e essa promessa é verdadeira para o seu povo. O povo de Israel estava naquela situação porque muitos desviaram do propósito de Deus. E Deus permitiu que uma nação estrangeira tomasse Israel, levasse Israel para um cativeiro. E Deus, ele chama e escolhe. E quando ele chama e escolhe, ele dá a vitória. E nesse momento, Deus está trazendo uma palavra de esperança para aquele povo que estava sem perspectiva nenhuma. Estava em ruínas, mas tinha um povo ali dentro, exilado, que ainda se importava com a palavra de Deus. Que daria ouvido a palavra do Senhor. E aí Deus chama eles e fala assim, olha, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombra, não te assombra, porque o teu inimigo vai perecer na minha presença. Aqueles que zombam de você, aqueles que te entristecem, aqueles que se irritam contra você, vai perecer. Porque eu te chamo e te escolho para dar uma nova vida na minha presença. Então, vamos lá.